Fala meus camaradas Pessoal Estamos saindo para o próximo acampamento Vamos ver se vai dar certo Dessa vez a gente está levando um pouquinho mais de coisa Porque as noites aqui na ilha Está ficando friozinho Ficando friozão na realidade Aí no caso a gente vai levar algumas cobertas A mais Para a gente poder dormir a noite E claro, a gente comprou algumas coisas Fagão, luz de emergência Fogãozinho A base de álcool E vamos levar também Segurança para nós Para deixar a noite lá Para fazer a vigilância No ambiente Dá uma olhada na cara Ai filha da mãe Se ela não respeita nenhum dono Imagina o ladrão pessoal E a gente também vai com as duas motos Então a dona Nilda Vai com a moto dela Para poder levar Algumas louças a mais E por conta da cachorrinha também Se não Eita Está nervosa Vamos lá então pessoal Pegar a estrada Olá pessoal Olha lá Está confortável hein? Pegando um arzinho Aí pessoal Para quem fica de mimimi Falando que a cadelinha sofre na bolsa A minha esposa Ela leva ela na bolsa Direto para o trabalho Está iguape Nessa sacolinha aí E ela Não reclama não Acho que ela acha até bom Porque fica só observando aí O movimento E a sacolinha é cheia de buraco Que a minha esposa fez Às vezes ela fica dentro Não tem problema nenhum Entendeu? Você entendeu velho? Vamos passar no mercado então né mãe? Vamos lá né? Está lá Aonde? No mercado? Não, está na ponta da praia Será que ela vai? Vai Qualquer coisa eu falo Pessoal Vamos ver se eu compro uma carninha aí Uma carne para a gente fritar ou assar Ah, XVは realistic ounce Ah, as command vår É a cor Usedar Um Foi Quanto Foi Fui 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 E aí, meus camaradas Já sabem pra onde nós estamos indo, né? Exatamente Estamos indo aí pra Ponta Norte da ilha Se a gente conseguir chegar até o final Pra ponta da praia aqui norte A gente acampa lá Senão a gente acampa um pouquinho antes, né? Vamos ver como é que vai ser Já começamos bem, hein? Pegando um areão aqui, ó Vai devagar, se não abre chão Pessoal, chegamos aqui num ponto Onde eu procuro entrar sempre por aqui Antes a gente ia até o Bora lá Que fica lá na frente Mais ou menos um quilômetro Mas essa entrada aqui acho que facilita mais Daí já vai pegando pela beirada aqui Porque lá tem um estradão Até chegar na praia Tem que passar uma areia muito mole A pequenininha está só de olho no babado aí, ó Pessoal, é difícil achar de olho no babado aí, ó É difícil achar de olho no babado aí, ó Pessoal, é difícil achar essa ave morta aqui, ó Ela é uma ave muito grande Deixa eu ver desse lado aqui Por causa da sombra Ela tem uma envergadura muito grande E é um dos pássaros mais adaptados pra voo Dizem que é um dos pássaros Dizem que é um dos pássaros Que pode ser considerado Mais evoluídos pra voo Agora eu vou lembrar o nome dele É Fragata, se não me engano Pois eu coloco aí Acho que é Fragata Mas olha só Ele consegue planear E bater muito pouco a asa E pela Pela forma, né Da asa Ele tem uma velocidade muito grande Pra caça Tá aí, pessoal A gente tá Com um dilema aqui Porque Eu já tinha olhado na tábua da maré Mas não deu pra gente chegar antes Agora Tá na parte mais alta Da maré Ou seja O horário mais alto da maré A gente vai tentar Seguir até a ponta Se tiver Acesso, né A gente vai Acampar lá na ponta norte Se não tiver A gente vai retornar E tem alguns pontos Bem bacanas por aqui também Na beira do mar pequeno E vamos ficar por aqui mesmo Mas vamos tentar chegar lá Vamos ver como é que vai estar lá na frente Até lá vai acho que uns 4km ainda, pessoal 4km Vamos lá, então Eu achei que isso aqui era outra coisa Mas lendo Eu acho que o que tem dentro é É refrigerante mesmo Laranjinha Mas a cor não parece laranjinha, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que a água trouxe aí, pessoal? Pelo visto, faz muito tempo que esse pedaço de barquinho tava no meio do mar aí, ó. E a onda trouxe pra fora, ó. Já tá cheio de craque, ó. E crustáceo. Interessante, né? Pessoal, deu uma paradinha aqui no meio do caminho. Eu achei um ponto bom pra pecar corrupto. Vai ser isso que eu vou usar agora pra pescar. Quem sabe eu pego um peixinho e a gente frita ali mesmo na beira do rio. Vamos lá, então. Pequena! Ó, a pequeninha tá solta, pessoal. Espero que esteja ninguém perto, senão ela vai atacar e vai machucar alguém. Aham, sim. O que você achou aí pra nós? Um bolo de rede devia estar há muito tempo também no mar. Agora eu preciso achar uma garrafa, pet, pra poder colocar os corruptos. Eu já achei. Pessoal, essa parte aqui é uma parte meio de transição. Toda vez que eu venho pra cá, a ponta da praia tá diferente. Às vezes tem alguma ilha, às vezes tem lagoa, muda tudo. Então eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente. Às vezes não dá nem acesso. Vamos ver se vai dar. Olha o que eu achei. Vou levar pros meus pequeninhos lá da creche, ó. Tá faltando uma perna, né? Trabalhar com eles a inclusão, ó. Um olho azul e outro verde. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Uma boneca diferenciada. Acho que tá ali o que eu tô procurando, ó. Uma garrafinha de cachaça. Pra colocar os corruptos, ó. Ah, perfeito! Já achamos, pequenininha. Vamos nessa? Ui, olha essa! Ô, Dota, com medo de água. Vem, pequena! Ai, meu Deus, que servei, mamãe! Pense no dia lindo que tá hoje, pessoal. Dá uma olhadinha. Dia lindo! E hoje a gente tem a companhia especial da pequena, ó. Tá com medo da água, ó. Pela quantidade de corrupto que ele tá pegando aqui, olha. Hoje vai ter peixe. Pessoal gosta de vir aqui pra ponta da Praia Norte de bicicleta também, ó. Ali tá vindo dois ciclistas, ó. Hoje tem bastante corrupto. E a pequena tá correndo, ó. Brincando, aproveitando. Até parece que é brava. Eu acho que conhece esse ciclista aí. Pessoal, ó, não tem como fugir dos inscritos, ó. Vim correndo aqui pra ponta da praia e encontrei dois inscritos camarada aqui, viu? É o... Paulo, Silvio, Silvio. São de São Paulo, ó. Somos de São Paulo. E vem aqui curtir a praia. Tem casa aqui? Tem casa aqui. E vocês, cartem o dedo no like, comenta no vídeo, compartilhem, não deixem de assistir Quebrando a Rotina. Mas foi uma surpresa encontrar vocês aqui. Eu esperava. Prazer no meu. Agora mesmo. Fiquei muito feliz com o carinho de vocês. Eu que agradeço. Então, a gente continua junto. Fica com Deus. E não deixe de assistir os vídeos. Falou. Tchau. Ó, vocês vão falar, vou pra cargar o dedo no like. Ah, vai pro dedo no like. Isso, vou pra cargar o dedo no like. Não, tudo vai gostar. Sempre. Você vai gostar. É melhor do que assistir novela, melhor do que assistir... Ah, eu prefiro. Luciano Rucco. Por dois motivos, pessoal. Novela é ficção. Aqui é vida real mesmo. E esse paraíso aqui? Eu também já comentava assim. Ah, ela é muito fechada. Gente, tem que ser natural. Se eu tô vendo naquele dia, eu vou rir, vou conversar, vou brincar. Agora eu vou ser uma coisa falsa. Se eu não tô vendo naquele dia, eu vou participar do vídeo. Mas naturalmente, você ficou chato. Mas é isso que eu falei. No começo, eu vejo o canal desde o início, ela era um pouco mais fechada, não parecia tanto. E hoje ela tá brincando, participando, sorrindo, comentando. Então, assim, é bacana que as pessoas... É que o público tem que ver o melhor sempre de tudo. É. que nem sempre é o melhor que eu existo. A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. Tem dias bons e ruins. Mas a gente tem que ser o que é. Eu acho que tem que ser espontâneo. Exatamente. O que é o que é? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Até. Tá aí, pessoal. Pegamos aí bastante corrupto. Então, eu geralmente eu tenho uma quantidade específica que eu pego pra não exagerar e depois sobrar e eu ter que jogar fora. Então... Então, hoje eu peguei um pouquinho mais porque se eu ficar... Se a gente for ficar à noite, a acampada eu vou precisar um pouquinho mais de corrupto. Por isso que eu peguei um pouquinho mais. Mas não foi grande coisa, não. Vamos, então, ver se a gente consegue passar lá naquele trecho mais crítico da frente ali. Vamos ver se a maré não tá chegando em cima da areia. Senão, a gente não consegue passar. Será que a tampa tava aqui? Jogou fora? Não sei. Deixa eu ver se tá aqui. Pessoal, dá uma olhada nisso. Coloquei tudo certinho aqui. Roupa, tudo certinho, ó. Facão. Já pendurei aqui a carne. Comprei uma carninha ali. Os corruptos. Rapaz, tô a um passo de... de virar um mochileiro de verdade, hein. Logo, logo eu saio pela estrada assim, pessoal. Vai saber, né? Acho que não. A gente tem outros planos aí. Mas a gente faz os planos. E nem sempre é da forma que a gente pensa, né? As coisas vão mudando. É assim, ó. O mundo é assim. Cheio de transição. Até os nossos planos são assim. Vamos lá, então. Lá vai a dona Nilda. Pessoal, acho que vai dar, hein. Tem que dar um trechinho aqui que dá pra passar tranquilo. Apesar de agora ser o momento da... da maré mais alta, mas ela tá... bem pra baixo do esperado. Então vai dar pra passar tranquilo, hein. Eu acho. Vamos ver ali na frente. Logo naquela curva é que vai definir. Aqui geralmente já é difícil. Acho que vai dar pra passar sim. Pessoal, já pensou cair uma curvina dessa no meu anzol? Dá uns 4kg o bichinho dessa daí. E ia fazer um assado. Eita, bonito demais. Olha, pessoal. E ainda bem que hoje tem acesso, ó. Que bacana, hein. Mas dá pra gente passar a noite aqui tranquilo. Só que a gente vai lá no finalzinho, ó. Fazer o contorno aqui. Chegar lá na frente onde a... onde o mangue começa. Quer lugar melhor que esse pra acampar? Aí, ó. Perfeito esse lugar, hein. Oi? Sabe o nome daqueles pássaros ali? Esse aqui, ó. Isso aí é o talha-mar. Ele vai passando o bico assim na água e vai cortando, ó. Olha lá, ó. Aí se tiver algum bichinho, algum peixinho por cima, ele bate a ponta do bico e já fecha e pega o bichinho. Qual o nome dele? Talha-mar. Talha-mar. Ele fala talha-mar porque ele vai cortando com o bico a água, entendeu? Pessoal, a gente estava ali, ó. Fim da semana passada. Foi o vídeo que a gente colocou ontem. Que é... Praia do Norte? Praia do Leste. Praia do Leste, ali, ó. Iguape. Iguape, já. Chegando aqui no... No rio... Suamirim? É, tem o Suamirim que se encontra... E tem o Ribeiro de Guape. O Rio Ribeiro. E do outro lado ali, ó. Onde tem o pessoal lá, já, ó. Já é Jureia. Do outro lado. A balsa fica logo aqui do lado. Legal, né? Aqui é encontro de tudo, praticamente. Jureia. Parte de Iguape, que é parte de Iguape. Balsa. E aqui, Ponta da Praia, Ilha Cumprida. Só pra mim, só o Rio do Mar Pequeno, que já é igual. É. E o legal aqui, pessoal, pra quem gosta de natureza, toda vez que a gente vê aí, hoje tem pouco. Mas aqui tem muito pássaro. talha-mar, é... Caivota. Caivota. Garça. É... Pirupiro. Muito pássaro aqui. Hoje tem pouquinho. Se você chegar ali, você vai fazer eles fazer a revoada, né? Vai levantar voo. Fica muito bonito. Mas no final da tarde aqui é muito mais bonito, porque aparece muito pássaro mesmo. Deve ter algum lugar que eles reproduzem aqui, né? Vamos ver se a gente chega no ponto agora, né, mãe? Porque, como eu falei aqui, a transição, às vezes, ela muda. Aí pode ser que tem uma lagoa no meio e a gente não consiga chegar onde a gente quer. Mas acho que a gente vai conseguir sim. Vamos ver. A gente vai chegar lá no fim, pessoal. Que já é o mar pequeno. Estamos saindo da praia. Vamos ver se vai ter acesso. Tem que tomar um pouco cuidado, porque esse aqui é muito liso. Isso vai dar certo, né? Já caiu um tombo feio aqui, pessoal, uma vez. Machuquei o dedo. Por conta dessa parte aqui, que é muito lisa. Então tem que tomar bastante cuidado quando passa de moto. Então hoje o nosso acampamento vai ser longinho, hein? Então não vai ter acesso a nada aqui. À noite a gente vai ficar isolado. Esse é um lugar incrível, pessoal. Essa parte é sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí